Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Oitavo ano, vamos continuar nossa matéria? Hoje a gente vai mandar um textinho novo, porque na última aula de filosofia, como nós havíamos combinado, uma vai a terça, outra vai a atividade, então na última aula nós fizemos as atividades. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão fazendo as tarefas, mandando as fotos, então tem como a gente controlar tudo isso. Então, vamos, deixa eu explicar. Vou mandar um textinho para vocês, tá? Esse textinho, como vocês sabem, filosofia, nós não temos livros, né? Então, esse texto de hoje é dando continuidade nas nossas teorias, que nós estamos falando sobre cidadania, e os direitos do cidadão. Esse aqui é sobre os direitos políticos. Então, o primeiro parágrafo, a gente fala, os direitos políticos concedem ao cidadão a possibilidade de participação no processo político e de decisão do país. Esse ano é um ano eleitoral, nós vamos eleger nas representantes municipais, até foi por isso que eu estou trabalhando esse tema com vocês já, e tanto o oitavo quanto o nove. Você vai receber o texto, você vai ler, você vai anotar aí no seu caderno, você vai ver que assim, ele é um pouco da história dos direitos políticos do cidadão. Então, nós brasileiros, que nós tivemos aí na, o primeiro regime político que nós tivemos, foi a monarquia, que era um governo imposto, que nós simplesmente, felizes ou não, acatávamos, pagávamos impostos. Hoje em dia nós estamos no regime político república, democracia, quem elege o seu representante é o povo. Hoje, tudo que o nosso representante faz, tem como você observar, tem como você acompanhar o trabalho dele, no portal da transparência. Então, por que a tia está falando isso? Porque hoje em dia você não volta, mas futuramente você vai voltar. Então, o que você tem que saber para poder voltar? Primeiramente, esse é um direito seu, é constitucional, simplesmente dos 16 aos 18 anos é opcional, depois dos 18 anos é obrigatório, e aí você vai, tem, você tem os direitos, você tem os direitos de filiar em um partido, você tem o direito de ingressar na carreira pública, caso queira, se candidatar, então tudo isso é o quê? Direitos políticos. Você, enquanto cidadão brasileiro, a nossa Constituição te garante isso. E aí, depois que você elegeu, você vai conhecer seu candidato, ver, acompanha-se o que ele já fez, o que ele não fez, qual que é a base do partido dele, para depois você elegeu ele. Por quê? Nessa eleição, você vai ver aqui, nos documentos que eu vou te mandar para você, essa pessoa, esse candidato, ele vai te representar ali por quatro anos. Na lógica da situação, o que que acontece? Todo político é eleito para defender os direitos, o bem-estar da população. Então, esse direito político, você vai ver, faz parte da cidadania. É uma, digamos assim, um direito seu, adquirido enquanto cidadão. Tem outras coisas que até coloquei um sociólogo, que ele fala que a questão do direito político foi muito tardio em alguns países, inclusive o nosso. Você vai ver, a tia passou aqui nos fatos históricos, que as primeiras eleições eram fraudulentas, as pessoas, as pessoas fraudavam. Aí já vem aquela coisa, né? Quem tinha poder, quem tinha dinheiro, ficava sendo representante. Então, na atualidade, inclusive a cidade de Rio de Janeiro, nós estamos passando por todo um processo político. Hoje, na atualidade, não tem como isso acontecer. Porque as pessoas verificam, as pessoas vão atrás e veem se estão realmente agindo em prol da sociedade ou em prol de si mesma. Tudo bem? Então, espero que eu tenha dado uma clareada. A matéria não é difícil, a matéria é fácil. Eu falamos justamente sobre isso. Você, enquanto cidadão, tem o direito político de eleger um representante para te representar em qualquer base, municipal, quanto estadual, quanto federal. Você vai votar. Normalmente, o Brasil é dividido assim. Esse ano é municipal, daqui a dois anos, estadual e federal. Tá bom? Qualquer dúvida, mandem para mim. Estou à disposição, tá? Hoje é a nossa aula, mas caso não dê para você fazer hoje na segunda, amanhã, manda para mim. Tá bom? Super beijo, galerinha.